Oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos aqui no canal, mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas das comprinhas que chegaram aqui da Shein eu comentei com vocês num vídeo também de makes da Shein, de makes na verdade, da Shein, que eu ia trazer umas comprinhas de roupas e acessórios e tal e aí finalmente chegou e agora eu vou gravar aqui pra vocês, tá? Já adianto que eu tô bem contente, tô bem feliz assim com tudo que veio, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, já aproveita pra se inscrever no canal agora no começo do vídeo se você não é inscrito, também já deixa seu like, tá? E é isso, deixa de conversa e vamos pro vídeo Gente, minha segunda experiência com esse site, tá? Vou contar aqui pra vocês rapidinho Na primeira vez eu comprei e não fui taxada, chegou super rápido e dessa vez eu também não fui taxada, graças a Deus Eu comprei dia 1º de março e chegou dia 15 de março, então foram aí 14 dias mais ou menos no total Achei muito rápido, foi até mais rápido do que a primeira vez, porque na primeira vez eu acho que foram 18 dias e dessa vez foram apenas 14, sério, foi assim muito rápido mesmo Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui abaixo que aí eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Mas vamos já começar aqui vendo as coisas Vamos então pelos acessórios, que não tem muita coisa, é o que tem menos na verdade Vou começar mostrando esse kitzinho aqui de xuxinhas pro cabelo Vem no total 6, tá? Eu já usei uma inclusive, tá? Nem tá, até perdida por aí Mas são essas xuxinhas, xuxinhas, cocós, não sei como vocês chamam Pra cabelo só que de cetim, né? Faz tempo que eu tava querendo comprar de cetim, assim, porque é bem melhor pra prender o cabelo E não danifica tanto, né? Porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito Que quando eu prendo com meu cabelo, que depois eu vou soltar Quebra muito, muito, cai um monte de cabelo E aí eu resolvi comprar de cetim, assim, não sei se é cetim mesmo, né? Mas de qualquer forma, eu usei uma e já foi bem menos a queda, né? Quando eu desamarrei o cabelo E aí eu comprei um kitzinho com 6 Então serve de dica pra vocês que geralmente usam o rabo de cavalo, o cabelo preso Essas xuxinhas de cetim, elas quebram bem menos, tá? Gente, tá tudo higienizado, viu? Só pra constar que tem tudo, passei álcool em tudo Inclusive nas coisas, né? Dei uma borrifadinha E aí a gente também tem um óculos de sol Confesso que eu comprei mais o óculos de sol pela caixinha Porque eu tenho óculos de sol e eu acabo nem usando tanto, sabe? Porque nem se nem tá saindo de casa e aí usar máscara mais óculos de sol É, não sei, não dá certo comigo Mas eu achei essa caixinha, assim, muito linda, né? Achei uma graça mesmo E quando me der a vontade aí de usar o óculos de sol Eu já posso usar algum outro que eu tenho aqui nessa caixinha também, né? E aí vem até com paninho, ó Achei, assim, muito... Tudo com muito detalhe, sabe? Vem embalado também E aí o óculos é esse daqui, ó Redondinho Eu confesso que eu gosto de óculos redondinhos assim Tá? É gosto mesmo, prefiro E aí eu peguei esse daqui pra mim, tá? E achei muito lindo Bem delicadinho Claro, não é um óculos super resistente, tá? É um óculos que se você não tiver cuidado rapidinho ele quebra Mas não tem problema, né, gente? Acho legal pra ter mesmo, pra tirar foto Vamos pra bolsa agora A primeira vai ser essa daqui É, vem embalado assim nesses pacotes Não vem assim Eu quero uma pena, né? Mas não tem problema Então a primeira é essa daqui Tem um cheirinho, assim, bem ruim Mas em compensação é linda, linda, linda E aí, ó Vem com a alça dentro Ela é meio esse croco, né? Não sei se é croco que fala Com textura, assim Achei muito linda Linda mesmo Por dentro ela é bem espaçosinha Tá super usando essas bolsas menores, né? Pequenininhas, assim Que você só consegue carregar poucas coisas Tipo, celular e cartão e documento E aí eu queria muito uma Coloquei a alça e aí você consegue regular aqui, tá? Tem até aqui bastante furo Vem até aqui, ó Então assim, é bastante Pra regular Eu achei bem linda E ela é bem espaçosa por dentro, tá? O meu celular, ele é pequeno Então eu acho que vai caber perfeitamente aqui Eu acho, não Tenho certeza que vai caber E eu acho que um celular grande também caiba Porque essa parte aqui, ela é bem larga Ela só é mais estreita em cima Mas aqui, ela é bem grandinha, assim, né? Então eu acho que um celular maior Cabe sim Achei muito lindo esse tom Tinha outras cores também Mas eu queria a rosa Então A primeira é essa daqui Muito linda Tô apaixonada, gente A próxima é essa daqui, ó Que eu já tirei da embalagem E já coloquei a alça também Tava querendo muito uma assim, sabe? Com esse formatinho redondo Ela também tem esse aspecto É... Croco, né? É... Ela eu achei mais frajutinha Confesso O material dessa daqui Eu achei um pouco mais resistente, sabe? E essa daqui eu achei o material assim Bem fraquinho Acho que isso aqui vai Acabar Despelando Descascando, né? Descascando muito rápido Mas não tem problemas Eu... Não veio com papel, tá? Eu que coloquei Pra poder deixar ela estruturada Pra mostrar pra vocês Mas ela também é bem espaçosa Vai caber bastante coisa Colocar uma do lado da outra Pra vocês verem Ó... Ela é bem maiorzinha E é muito, muito linda Eu gostei Claro, não tem uma qualidade muito boa Mas acredito que vai dar pra usar assim Por algumas vezes Ela é de amarrar assim, ó A alça Não é aquelas alças que você prende Ela... Eu tive que dar um nozinho Tá? E é bem fininha E mesmo ela tendo esse material mais fraco Eu gostei, tá? Pelo preço Eu acho que compensou sim Vamos agora pra melhor parte Que é as roupichas A parte que eu tava mais ansiosa, gente Eu confesso que eu tava morrendo de medo Das roupas Porque eu tô em processo de emagrecimento, né? E aí eu não sabia qual tamanho pegar Porque se eu pegasse um tamanho muito grande Quando eu chegasse no meu objetivo Essas roupas talvez ficassem enormes E se eu pegasse um tamanho muito pequeno Eu não ia conseguir mostrar pra vocês E também não ia fazer sentido Eu esperar Eu chegar lá no meu objetivo Pra poder mostrar, né? Então eu peguei ali o tamanho que eu achei Que vai dar pra eu usar tanto agora Quanto... Quando eu chegar no meu... Na minha meta, né? E caso depois Por enquanto fique um pouco menor Quando eu chegar lá Talvez fique melhor Ou então se ficar muito grande Eu mando apertar, né? Mas tá bom Vamos ver Tudo que tem aqui Tô bem ansiosa Então, ó Todas vieram nos saquinhos, tá? No total foram três peças E todas eu quis peças completas, tá? Eu não quis pegar blusa e calça Então a primeira é um vestido E é esse vestido aqui, gente Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Ele no corpo Porque eu acho que vai ficar melhor No corpo mostrando do que assim, né? Mas eu vou mostrar aqui rapidinho, ó É esse vestido aqui Ele é bem lindo Ele tem um babado Bem bonito A manga dele também, ó Tem esse babado Ele parece ser super arreganhado aqui Super decotadão Pelo menos na modelo Ficou muito... É muito bonito Vamos ver no meu corpo Como que vai ficar, né? Mas enfim Eu peguei ele nesse tom Mais rosé E o tamanho que eu peguei Foi o M, tá? O tamanho M Que é o médio mesmo Pensei em pegar os tamanhos L Que é o large, né? Que é o grande Mas aí eu fiquei com medo De vir muito grande Porque pelas medidas Deu pra eu perceber que Pelas minhas medidas E pelas medidas do produto Eu vi que ele ia ficar Bem maior, sabe? Mas esse daqui em específico Eu acredito que daqui a um tempo Ele vai ficar mais large em mim Mas por enquanto Enquanto eu ainda tô no processo Ele vai ficar bom Vamos testar Vamos ver Música 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 O próximo é um macacão Só que curtinho, né? Então é macaquinho Quando eu vi esses macaquinhos Eu me apaixonei Eu gosto muito de peças assim, sabe? Um pouco mais arrumadinhas Gosto muito de camisas Se vocês repararem Eu sempre tô de camisa aqui, né? Porque eu gosto muito de usar camisa Eu gosto muito de usar peças Com tecido mais encorpado, sabe? É uma coisa minha mesmo Um gosto E aí eu vi esse macaquinho lá E eu simplesmente me apaixonei por ele Ele tem esse tecidozinho aqui Que parece um linho, né? Claro, obviamente que não é um linho Mas imita, né? Mas eu achei um tecido assim De muita qualidade Achei o tecido bem melhor Do que o tecido desse aqui Mas eu achei ele simplesmente lindo Vou mostrar pra vocês aí Pra ver se vocês conseguem ver melhor Ele vem com essa faixinha aqui Que você consegue Vamos dizer que acenturar Ou adequar o corpo, né? E as mangas também Eu tô bem na vibe de Babados, né? Tô amando usar babados E eu achei muito lindo, gente Olhando assim parece Ninguém dá nada, né? Mas quando você compõe o look completo Fica assim perfeito E eu gosto muito Dessas peças únicas Porque você veste E você já tá pronta, né? Você não precisa ficar pensando Se você escolhe uma blusa Você tem que pensar na calça Na saia Então uma roupa assim Uma peça Você só coloca E vai embora, né? Então eu gosto muito De uma peça só E como eu tava com medo De comprar lá E vir o número errado Assim, vir muito pequeno Porque o meu problema É ficar pequeno, né? Aí eu preferi Optar por roupas assim Mas eu simplesmente Amei esse macaquinho, gente Ele também é o tamanho M, tá? Eu não sei se eu deveria ter pegado O L dele Mas eu fiquei com medo De depois eu ter pegado o L E depois o L ficar muito grande Pra mim Porque como eu falei Eu tô em processo, né? Então Isso aí Agora o último E o que eu mais gostei, tá? De todos, assim Foi o que eu mais gostei mesmo Que é outro macaquinho Que é esse daqui, ó Ele é todo listrado, assim E ele tem esses botões Que abre, tá? E a alça Ela regula Ele também tem um elástico Na cintura Que é tipo A cinturar mesmo, né? Vou mostrar pra vocês No corpo também Porque aí fica melhor, né? E no short Nós temos o quê? Um babadinho Tá? No shortinho Ele tem Esse babado aqui Eu achei muito lindo Uma pena É que eu comprei Três peças Que amassam muito, né? Mas não tem problema Eu sou uma pessoa Que eu não ligo De passar roupa Na verdade Eu gosto de passar roupa Então não tem problema, né? Mas pensando agora Eu comprei peças Que eu vou ter que sempre Passar antes de usar Porque então Não vai dar certo Vou sair toda amarrotada Meus amores Na Shein Foi isso No total Foram aí sete produtinhos Contando tudo, né? Não fui taxada Então assim Foi bem Fiquei bem feliz, né? E aí eu vou mostrar aqui Duas coisinhas pra vocês Que na verdade Foram duas coisinhas Que eu comprei o ano passado E aí chegou esse ano E eu fiquei assim Bem triste Foi de uma loja Daqui mesmo Do Brasil E tá bem assim Não sei Tá bem famosa No Instagram, sabe? Uma lojinha assim Que tá super Famosinha no Instagram Não como importe com isso Mas eu gostei Do que elas estavam vendendo, sabe? A propaganda Tava realmente muito boa As bolsas estavam assim Muito lindas Nas fotos Aí beleza, né? No final do ano Eu escolhi duas Até então eu não conhecia A Shein É a fundo, né? Eu só de ouvir falar assim Mas nunca tinha ligado De entrar lá pra ver mesmo E ter a minha experiência própria E aí eu pensei Ah, eu vou arriscar Em alguma coisa aqui do Brasil mesmo Porque é mais seguro, né? E eu tava querendo muito Essas bolsas baguete Tava louca por essas bolsinhas baguete E aí eu entrei nessa loja Que chama Chloe Vou falar porque Não tem problema, né? Acho que Não sei se alguma de vocês Já passou por isso E caso vocês tenham interesse Pra poder não correr o risco de passar Então eu entrei nessa loja Chamada Chloe E tava lá as bolsas Lindas e maravilhosas E aí eu escolhi as duas Que eu queria E aí vieram Só que Demorou muito pra chegar, gente Eu fiz a compra em dezembro E essas coisas foram chegar Em fevereiro Assim, tipo Final de janeiro pra fevereiro Demorou horrores Demorou muito E quando chegou Chegou separado Os dois produtos Tá? E pra piorar Ainda veio um produto errado Não veio um produto que eu pedi Então a primeira que chegou Foi essa daqui Tá? Que ela também é baguete Ela tem até a mesma textura Que essa daqui, ó O mesmo material Igualzinho Tanto a frente Quanto o verso Mesmo material E aí a primeira que chegou Foi essa Porém eu não tinha Comprado essa Eu tinha comprado Um outro modelo Que tinha Que era maiorzinha E tinha uma fivela E tal Mais elaborada E aí eles trouxeram Essa daqui Mandaram essa daqui Ela não é espaçosa Até ela é bem Assim, bem pequena Por dentro mesmo Por fora parece que é grande Mas por dentro Ela é minúscula E aí eu entrei em contato Super chateada, né? Porque eu queria A minha bolsa Que eu comprei Eles mandaram essa daqui Pra piorar Só tinha chegado essa Não tinha chegado a outra E aí eu entrei em contato E eles falaram que Foi erro Que não sei o que Que ia Mandar a bolsa de volta, né? Mandar a que eu comprei Pra mim Que eu poderia ficar com essa E aí beleza E falaram que a outra Ia chegar ainda Porque eram pedidos De fornecedores diferentes E beleza, né? Ah, uma semana depois Chegou a outra Que é essa daqui, tá? Essa daqui eu achei bem linda Muito linda mesmo Bem fashionista, né? E aqui tá Por dentro ela Ela também não é tão espaçosa Se você vacilar Enfia uma mão aqui Leva todas as coisas embora Porque ela é bem rasa mesmo Mas assim Achei muito lindinha Porém Eu fiquei bem chateada E ambas Vieram em embalagens Da China Tanto essa Quanto essa Elas vieram em embalagens Chineses, tá? E aí eu paguei um preço Totalmente Elevado Elevado Em comparação Com o que a gente Encontra na China, né? E aí tem sim Essas duas bolsas No site da Shein E elas são assim Metade da metade Do preço Principalmente essa Assim fiquei bem arrasada E pra completar até hoje Não chegou a bolsa Que eles deveriam ter Ter mandado pra mim, né? Então assim Já fiz reclamação No reclame aqui Mas até agora nada Enfim Mas Está aí as minhas decepções Queria compartilhar com vocês Porque como a gente Está mostrando aqui Coisas da China Essas duas bolsas Querendo ou não Foram da China Porque Mesmo eu comprando Numa loja aqui Do Brasil Elas vieram com embalagens Da China Então é da China E queria também Dar a dica Caso vocês vão lá Já compraram nessa loja Ou pretende comprar Pra vocês não tentarem Correr esse risco Melhor entrar na Shein Que vão ter as mesmas bolsas E por metade do preço, tá? Então segue aí Serve aí de dica Pra vocês não serem lesadas Igual eu fui, tá bom? E é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Também não esquece De se inscrever no canal É muito importante pra mim A sua inscrição Deixa seu like, tá bom? Pro YouTube entregar o meu vídeo Pra mais pessoas Tchau